Não precisa de list, tá em casa Ó, galera, auto-ataque no head Aproveita e dá mais um Aí agora você vai puxar aqui Aí você vai dar aquela andada na diagonal Voltou, ó, voltou Poça, botou, maravilha Pixel legalzinho, bacana Pra farmar os dois projétils, ó Não tem caô, ó Sempre que o W voltar, usa o W Sempre, ó, senão você morre Você tem que usar o W pra poder curar, ó Usou o W, beleza Aquela caetadinha, beleza Auto-ataque, auto-ataque Poderia ter usado uma pocinha aqui, mas